Salve, salve FIAC Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será O maior do Ceará Salve, salve a você É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será O maior do Ceará O Ferrão foi e será O Ferrão, meu filho Vamos marchar para a luta Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será O maior do Ceará O Ferrão foi e será O maior do Ceará Obrigado.